A reunião da Comissão de Finanças, realizada nesta quarta-feira, aprovou o projeto de lei que institui a política de incentivo ao consumo de carne suína em Santa Catarina. O projeto é do deputado José Milton Schaeffer e foi relatado pelo deputado Altair Silva e pretende estimular os produtores de carne suína no Estado. Segundo o autor, o setor sofre com a atual crise econômica vivida no país, em particular com a alta dos combustíveis, aumento no preço dos grãos usados na alimentação dos animais e a falta de fertilizantes. Outra matéria aprovada, de autoria do deputado Marcos Vieira, diminui a frequência da fiscalização das emissões de gás produzidas pelas cerâmicas de tijolos e telhas localizadas no Estado. O texto foi construído junto aos técnicos do IMA, Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, e teve como relator o deputado Altair Silva. O setor de cerâmica vermelha em Santa Catarina vem ao longo dos últimos anos sofrendo fiscalizações muitas vezes descabidas. Trata-se, pois, daquelas chaminés grandes em cada uma dessas olarias que frequentemente estavam sendo fiscalizadas. Em razão da tecnologia, hoje a emissão de poluentes é controlada tecnologicamente, não tenho dúvida nenhuma. Como nós, há anos atrás, fizemos com que as licenças ambientais para o funcionamento das chamadas cerâmicas vermelhas passassem de quatro em quatro anos, a nossa proposta junto ao IMA, e tivemos o acordo com o IMA, é de também fazer a fiscalização dessas chaminés também de quatro em quatro anos. A não ser que algumas delas, ao longo desse período, venham a apresentar problemas de poluição. O colegiado também aprovou o PL que institui o Circuito Catarinense de Motociclismo no Estado. De autoria do deputado Sargento Lima, o objetivo é incentivar o turismo gerado a partir das rotas feitas pelos praticantes em 13 regiões de Santa Catarina. A não ser que o turismo gerado a partir do dia, não tem uma das rotas feitas pelos praticantes. Vamos lá.